Nanda Costa correu risco de vida durante o parto das filhas gêmeas. A atriz e a esposa, a percussionista Lan Lan, planejaram muito a gestação. Depois de algumas tentativas, elas descobriram que seriam mães de duas meninas. A gravidez foi bem tranquila e tudo parecia estar sob controle. Mas o parto teve que ser antecipado, pois a vida de Nanda e das bebês estava em perigo. Nasci mãe no susto e padecer no paraíso nunca fez tanto sentido. Nanda e Lan Lan começaram a namorar em 2014, mas mantiveram um relacionamento em segredo durante quatro anos. Em 2019, se casaram e um ano depois, veio a pandemia. Foi nesse momento de reclusão que decidiram que estava na hora de engravidar. Para isso, a atriz e a percussionista escolheram a fertilização in vitro. Foram três tentativas até a gravidez ser confirmada. Na primeira ultrassonografia, as mamães tiveram uma surpresa. Na barriga de Nanda, batia não um, mas dois corações. Que loucura, né? De uma hora para a outra, nós somos quatro. Assim como o relacionamento, as duas também esconderam a gravidez. Nanda e Lan Lan esperaram até o quinto mês de gestação para contar a novidade. É a primeira aparição nessa barriga? Publicamente? Publicamente, é. Ela só aparece em grupo de família, assim, no WhatsApp. Depois da revelação, elas passaram a compartilhar vários momentos. Tudo ia bem, mas Nanda desenvolveu uma condição que mudou o rumo do parto. De repente, minha pressão subiu, meus rins começaram a parar. Com 35 semanas e três dias de gestação, precisamos antecipar o parto. Pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença que causa aumento da pressão arterial em grávidas. Ela pode deixar sequelas ou até ser fatal para a mãe e o bebê. Minha obstetra foi precisa, cirúrgica e graças a Deus salvou a minha vida. Kim foi a primeira a nascer e, para nossa surpresa, pesando menos do que imaginávamos. Um quilo e oitocentos e quinze. Exatamente um minuto depois, veio Thier, com os olhos bem abertos. Thier chegou pesando dois quilos e duzentos e vinte e foi para o quarto com a gente. Já Kim precisava ganhar peso e foi para a UTI. Nanda passou cinco dias internada até que sua pressão normalizasse. Mas um dia após receber alta, precisou voltar para o hospital. Precisei reinternar, desta vez na UTI. Minha pressão chegou a dezoito por nove. Foi uma grande aflição na vida de Nanda e da família. Tive que me dividir entre quarto UTI e passagens pelo lactário para tirar leite e alimentar a pequena Kim. Duas semanas depois, Kim foi para casa e finalmente se juntou às mamães e à irmã. Agora as bebês estão bem e não param de crescer. Nanda e Lã-Lã sempre compartilham momentos ao lado das pequenas. Apesar do susto, Nanda passaria por tudo de novo para ter as filhas. Mesmo sabendo que seria assim, faria tudo de novo para receber a bênção que é ter Kim e Tiena nas nossas vidas. Sabia que o parto da atriz tinha sido de risco? Conhece alguém que também teve pré-eclâmpsia?